Eu aprendi com todos os amores, ele tem que me preparar, eu aprendi com todos os amores. Faço pra que lendo a corrente, com a janela em quem me mandou, ele tem que me preparar, eu aprendi com todos os amores, ele tem que me preparar, eu aprendi com todos os amores. Faço pra que lendo a corrente, com a janela em quem me mandou, ele tem que me mandou, Faço pra que lendo a corrente, com a janela em quem me mandou, Faço pra que lendo a corrente, com a janela em quem me mandou, Amar com Deus a Jesus, graças o ventre entre na luz Amar com Deus a Jesus, graças o ventre entre na luz Você me deu a minha jornada, sem a nada temer Porque eu sou o pior de Deus, hoje eu não devo recorrer Porque eu sou o pior de Deus, hoje eu não devo recorrer Você me deu a minha jornada, sem a nada temer Porque eu sou o pior de Deus, hoje eu não devo recorrer Porque eu sou o pior de Deus, hoje eu não devo recorrer Com meu irmão, eu não devo recorrer Porque eu sou o pior de Deus, hoje eu não devo recorrer Ok! Aí eu não devo recorrer Porque eu não devo recorrer Só dito agradecer A gente tem que ir no meu milagre Mas a gente tem que ir no avarecer Sou filho da minha irmã Só dito agradecer Sou filho da minha irmã Só dito agradecer Nossa festa, nosso encontro Viva, sua paz